Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achei mais um amor comum Que não chega a seis da nossa história Mas eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Sol Os tops da divulgação Oh, Angelinho DJ, DJ eu sou Achei mais um amor comum Que não chega a seis da nossa história Mas eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá DJ Felipe Sol O melhor do som automotivo Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, por favor, volta pra mim Oh, Jairinho Oh, Jairinho Oh, DJ Jair Nilsson Meu parceiro Taciso do Acordeão Luiz Henrique Divulgações Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações É o Jairinho DJ Dilsson Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no osso da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo a dor Dentro do macho eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só o menor giro e forte Abra a janela pro vento bater O que foi ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Luiz Henrique Divulgações É BJ Felipe Sol Os tops da divulgação Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voarem E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela vem ser, deixa os menores voar Tento mais eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Na risada da cara de quem desmerece, olha só o menor de foche Abre a janela pro vento bater, o que foi ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela vem ser, deixa os menores voar E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela vem ser, deixa os menores voar DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante, sai a respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo, morrendo por dentro E é tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar E sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me traz A dor desse amor Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba Queria te dizer que hoje estou bem com a vida E não senti nada com sua pastira Mas com o seu dedo não se tapa o sol Estou morrendo, eu morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me traz A dor desse amor Você me deixa na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatural Começar já é fácil terminar Esfriar Esfriar a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda a áudio Manda a áudio Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também É o Angelinho DJ Denilson Luiz Henrique Divulgações Luiz Henrique Divulgações Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda a áudio Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Manda a áudio Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também DJ Felipson O melhor do som automotivo É o Angelinho Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba É o Angelinho Que delícia Falou que tá com nojo da minha cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Som Os Tops da Divulgação Cheguei pra gente brincar Então dez pro play Você vai gostar No ei Vamos aguentar Quero ver descer Até o pai cansar Você quer pular pular Só vai ter uma regra Se apegar não durar Tem isso não se apegar Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no pique Odei isso vai de pé E sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Pega sozinho Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dança e para Depois joga na minha cara e faz Sobe, dança e para Depois joga na minha cara e faz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Cheguei pra gente brincar Então dez pro play Você vai gostar No ei Vamos aguentar Quero ver descer Até o pai cansar Você quer pular pular Só vai ter uma regra Se apegar não durar Tem isso não se apegar Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no pique Odei isso vai de pé E sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Pega sozinho Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dança e para Depois joga na minha cara e faz Sobe, dança e para Depois joga na minha cara e faz DJ Felipson O melhor do som automotivo Eu não dormi a hora Pra se arrepender Do que você falou E na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valer Se eu cuspir no chão Você tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar E nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar E nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva Passar Eu não dormi a hora Eu não dormi a hora Pra se arrepender Do que você falou E na hora da raiva E na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valer Se eu cuspir no chão Você tá de volta Antes de secar Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar E nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar E nem vá Nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva Passar DJ Felipson O melhor do som automotivo Confesso que eu não ligava pra você E que várias vezes eu te fiz chorar Bastou eu ficar uma noite sem você Meu corpo veio a te chamar E logo sem resposta vim adormecer Chorando e conformado Não posso te perder Você me faz tão feliz Que pena Só agora você percebeu Que pena Agora quem não quer sou eu Me deixa curtir a solidão Não vale a pena não Se você gosta de mim E eu gosto de você Foi você quem quis assim Decretou o nosso fim E agora vem dizer Eu prometo mudar E mudar pra melhor Você não vai me convencer Resolvi te esquecer Eu quero vida só Eu quero vida só Eu quero vida só Me dá uma chance Deixa eu te provar E sou arrependido E sou arrependido Quero ficar contigo Quero ficar contigo Pra sempre te amar Te amar Te amar Você já teve chance Você já teve chance Mas não soube aproveitar Tomei rumo na vida Eu já tô decidida Contigo 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 Não quero mais ficar Contigo não quero mais ficar Não vale a pena não Se você gostar de mim E eu gosto de você Foi você quem quis assim Decretou o nosso fim E agora vem dizer Eu prometo mudar E mudar pra melhor Você não vai me convencer Resolvi te esquecer Eu quero ficar só Me dá uma chance Deixa eu te formar E sou arrependido Quero ficar contigo Pra sempre te amar, te amar Você já teve chance Mas não soube aproveitar Tomei rumo na vida Eu já tô decidida Contigo não quero mais ficar E me dá uma chance Você já teve chance Deixa eu te provar E sou arrependido Quero ficar contigo Pra sempre te amar, te amar Você já teve chance Você já teve chance Mas não soube aproveitar Tomei rumo na vida Eu já tô decidida Contigo não quero mais ficar E DJ Philipson Os tops da divulgação Os tops da divulgação Negra, vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Aquela surpresa Quente gostosa Vem com a lingerie de cor vermelha Fiquei daquele jeito A última vez que a gente ficou Não vem de paixão Que eu tô indo com isso que gerou Hoje eu quero você por cima O tempo inteiro Mas se você quiser revezar De quatro vai levar mozão Mas prometo não te machucar Vem Vem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta Vem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta Vem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta É o lingerinho Que que eu tenho que sou Luiz Henrique Divulgações E DJ Philipson Os tops da divulgação Negra, vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Aquela surpresa Quente gostosa Vem com a lingerie de cor vermelha Fiquei daquele jeito A última vez que a gente ficou Não vem de paixão Que eu tô indo com isso que gerou Hoje eu quero você por cima O tempo inteiro Mas se você quiser revezar De quatro vai levar rosão Mas prometo não te machucar Vem Vem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta Vem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta Vem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta É o anjeirinho Que anjeirinho eu sou Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba É o anjeirinho Você não soube me amar Seu lance é usar e largar Tá foda o que eu vou fazer Me deixou doente, doente de deprê E apesar das suas vaciladas Eu sou viciado em você De todas as sentadas A sua veio com mágica de iludiel E você ilude, ilude, eu Você ilude, 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 eu Você ilude, ilude, eu Você ilude, ilude, eu Hoje é o anjeirinho Luiz Henrique Divulgações É B.J. Felipe e São Os Tops da Divulgação Você não soube me amar Seu lance é usar e largar Tá foda o que eu vou fazer Me deixou doente, doente de deprê E apesar das suas vaciladas Eu sou viciado em você De todas as sentadas A sua veio com mágica de iludiel E você ilude, 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 eu Você ilude, 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 eu Você ilude, ilude, eu Você ilude, 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 eu DJ Felipe e São O melhor do som automotivo Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Você teve que ser assim Que pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Será que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor assim E pra você vai ser melhor Eu ir Tchau Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que toda vez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Além do que Adeus Melhor eu ir E tal Melhor eu ir Melhor eu ir E tal Melhor o final Melhor assim Melhor assim E pra você vai ser melhor Luiz Henrique divulgações Luiz Henrique divulgações Você vai tremer Você vai enlouquecer Você vai enlouquecer Eu vou te dar prazer de verdade E não tem como negar Que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar Meu ponto de equilíbrio Que me traz a paz Vai rebolando Vai rebolando E vai jogando Vai jogando Eu sou seu homem Tu és minha mulher Em quatro paredes Você faz o que quiser Vai rebolando Vai rebolando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Eu sou seu homem Tu és minha mulher Em quatro paredes Você faz o que quiser Vai jogando Eu Tamo junto meu parceiro MC Valer Luiz Henrique divulgações E DJ Felipe Sol Os tops da divulgação Só vai ser eu e você Nosso quarto vai tremer Você vai enlouquecer Você vai enlouquecer Eu vou te dar prazer de verdade E não tem como negar Que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar Meu ponto de equilíbrio Que me traz a paz Vai rebolando Vai rebolando Vai jogando Vai jogando Eu sou seu homem Tu és minha mulher Em quatro paredes Você faz o que quiser Vai rebolando Vai rebolando Vai jogando Vai jogando Eu sou seu homem Tu és minha mulher Em quatro paredes Você faz o que quiser É DJ Felipe Sol O melhor do som automotivo Você não quer nadar comigo Só eu fui bobo de não perceber Você dá mais valor aos seus amigos E nem se pode se me faz sofrer Não, não quero mais desculpas Nem estoura pra me consolar É bem melhor Cada um cuidar da sua vida Sem ninguém pra se preocupar Que eu cansei E sempre tem que ir te procurar Eu te liguei Pra saber onde você vai estar Mas eu notei Que você desliga o seu celular Não sei porquê Eu percebo a gente não se encontrar Mas tudo bem A sua hora vai chegar De encontrar alguém Que te coloque em meu lugar Eu fui seu refém Mas nunca é tarde pra acordar E perceber que não tem nada a ver Porque você não corresponde Todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua Mas acabou Fico feliz Você não quis Por consequência Foi o melhor pra nós dois Luiz Henrique Divulgações de Araçoiaba Eu cansei E sempre tem que ir te procurar Eu te liguei Pra saber onde você vai estar Mas eu notei Que você desliga o seu celular Não sei porquê Eu percebo a gente não se encontrar Mas tudo bem A sua hora vai chegar De encontrar alguém Que te coloque em meu lugar Eu fui seu refém Mas nunca é tarde pra acordar E perceber que não tem nada a ver Porque você não corresponde Todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua Mas acabou Fico feliz Você não quis Por consequência Foi o melhor pra nós dois Porque você não corresponde Todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua Mas acabou Fico feliz Você não quis Por consequência Foi o melhor pra nós dois Eu me perdi na tua Eu me perdi na tua Eu me perdi na tua Eu me perdi na tua